Há dez dias o médico, deputado estadual e pré-candidato do PSD à Prefeitura de Terezina, doutor Pessoa, se convalesce em casa da chikungunha. Como é que é passar tanto tempo em casa por conta de uma doença que pode ser combatida? Passar esses dias cometido pelo vírus da chikungunha, os sinais e sintomas, principalmente os sintomas, é terrível, caracterizando uma doença virótica, provavelmente pela chikungunha. A doença é democrática e, assim como a dengue e a zika vírus, também é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A alta incidência virou caso de saúde pública. Nesta manhã, o secretário estadual da Saúde, Francisco Costa, se reuniu com prefeitos na sede da PPM. Costa reconhece o esforço dos prefeitos, mas pediu mais apoio para combater outro mal associado ao Aedes aegypti, a microcefalia. Em todo o Piauí, existem suspeitas de 150 casos de microcefalia. Desse total, 53 já estão confirmadas. No município de Beneditinas, por exemplo, já foram confirmados dois casos, um na zona rural e outro na zona urbana. Como é que o senhor, como prefeito, está lidando com esse problema? É, a gente tem um problema sério, né, com as crianças que sofrem para o resto da vida, a família, a comunidade, né. Mas elas estão sendo acompanhadas em Teresina pelo CI e também pelo Centro de Fisioterapia em Beneditina. Então está tendo toda a assistência possível nesses dois casos. O presidente da PPM disse que os municípios vão continuar na campanha contra o Aedes. E nós estamos aqui tentando melhorar ainda essa organização para o combate ao mosquito Aedes aegypti e também para o melhor atendimento, um atendimento mais precoce a essas crianças que já nasceram portadoras da microcefalia. O secretário Francisco Costa confirma a suspeita de 20 casos da gripe H1N1 no Piauí e até um óbito com sintomas da doença. Agora já temos 20 casos notificados no estado, casos sintomatologia clínica típica, estamos aguardando a confirmação sorológica que não é feita no nosso estado. E também tivemos um caso de óbito com sintomatologia clínica de H1N1 que estamos em investigação. E também tivemos um caso de óbito com sintomatologia clínica de H1N1.